Música Chegou a hora da gente conhecer a agenda de eventos no Revista 53. Sexta-feira, dia 6 de outubro, tem a banda Hatfield no Gastropub em Montenegro. No sábado, dia 7 de outubro, tem Paulo Nascimento e Léo Dias também no Gastropub. E tem o jantar baile de aniversário da Escola de Educação Infantil Gente Miúda no CTG Lanceiros. E no Cine Mais Arte, em Montenegro, tem o filme Kingsman, o Círculo Dourado. Espero que tenham gostado das dicas. Nosso programa de hoje chegou ao fim. Quero te ver aqui na nossa revista eletrônica. Se você tem alguma ideia ou sugestão, pode mandar um e-mail para nós. Ou ainda, se quiser rever uma de nossas matérias, é só acessar nosso canal no YouTube e também no Facebook. Nos vemos semana que vem. Só coisas boas. Música 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 Música